Vem, 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 chama ela que ela vem Chama ela, chama ela preta, chama ela pra putaria Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Vem, vem, brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem, tá num romance doido, não sabe se ficou terminar Ouvi falar do baile da Romênia ficar na vila E quando chegou lá, ela gostou e ficou tranquila Mando desse copão, bate o zap, passa as abrigas Aí a tropa chegou, fumando skunk do borrão Só bebida importada, lança perfume na mão Mas hoje eu tô pras foda, as mina olhe babá É o lazer da Romênia que você se sente em casa Ela fica maluca quando vê a nossa vipa As piranha jogando, invejoso se incomoda Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Chama ela, chama ela preta Vem, brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente E quando chegou lá, ela gostou e ficou tranquila, mandou desse copão, bateu zap e passa as abrigas Aí a tropa chegou, fumando skank do bão, só bebida importada, lança perfume na mão Mas hoje eu tô pras foda, a mina olhe babá, é o lazer da romênia que você se sente em casa Ela fica maluca quando vê a nossa tampa, as piranhas jogando, invejoso se incomoda Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Vem que a putaria que ela gosta e o baile tá envolvente, tá envolvente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente Brota no lazer naquele pique, peguei a visão que tá carente, que tá carente